Música Sentimos medo de sofrer, nem machucados de viver, não conseguimos ver saída, pra que viver, pra que maldita? Música 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 Se te esperar do Senhor Venha o teu rei, Senhor Venha o teu rei, Senhor Amém Por que Ele vem Venha o teu rei, Senhor Venha o teu rei, Senhor Amém Por que Ele vem Venha o teu rei, Senhor Venha o teu rei, Senhor Amém Por que Ele vem Venha o teu rei, Senhor 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 Venha o teu rei, Senhor